Oi e aí pessoal tudo bem com vocês eu sou o Diego gente vamos lá fazer os PVP de hoje Ah tá antes isso eu quero mostrar uma coisa para vocês pessoal tava reclamando que às vezes entra comigo na luta eu saio aqui pessoal essa missão você tem que batalhar 10 vezes né para completar o baú hoje é segunda-feira quando for quarta-feira o baú reset eu só tenho cinco que eu fiz até agora né para completar ela na quarta-feira inger mais nessa ou não tem um monte de gente faz isso chega na quarta-feira você não completou esse baú aqui tem que fazer essa missão rápida e você só entra e sai da luta você não precisa nem batalhar porque basta você entrar então hoje eu fiz isso um monte de vez já que eu tava com 20 bala desses eu saí de um monte de luta em geral era cara level baixo então acho que ajudou eles e vamos lá e vamos ver se a gente consegue achar alguém aqui para rolar um PVP massa ou já achou um cara aqui Lugia Silvio Gairos Mewtwo e é um time bem pesado nossa é interessante mano e deixa eu ver aqui cara eu tô preocupado com essa Silvio aqui ó em geral para mim tem um um Dragonite a Silvio é um problema vamos ver a habilidade roxinha ativada fácil sem chegar pelo HP de estar maior do que o do meu do meu tiranitar Será que é Mega acho que não né que ele não era mais lento que eu e o ator espote cara que deu crítico e esse com certeza me arrancou muito e a cara eu tô achando que eu vou e não eu vou deixar eu ia eu ia eu ia eu ia colocar o charizard para mim guardar a tempestade mas eu resolvi deixar ela aqui então a gente vai fazer o seguinte eu vou colocar o metacross e eu acho que ele não mata em uma só não na eu acho que ele não mata uma só não vamos ver é eu não matou muito bom muito bom muito bom mesmo tá agora eu vou um princípio que eu acho que eu até mato ele ó nossa ainda foi tudo caraca agora morre nossa eu perdi muito bem mas já vai vamos livrar dela né então tá no lucro só da Valeia tá morta a gente já tá de boa e entrou em lugar vai tirar ali parte do meu grupo eu não vou querer botar ele ele por pode dar ruim eu posso botar eu já vou botar porque eu vou fazer o seguinte Nossa ele nem virou Mega o que que será que ele tentou blefar alguma coisa assim eu trouxe um garçom eu vou deixar bater qualquer coisa eu entrar com a clóica mas eu acho que eu vou arrancar nada né eu tô mais zero aqui arrancou um tanto bom então quanto bom para caramba tá pelo que eu estou vendo ali a gente já pode entrar de coisa e tentar acertar aqui hein eu podia trocar seria excelente para mim eu ia ganhar um burro de graça de graça ótimo trocou era isso que eu queria e trocou para a Lugia mas e agora já era porque eu já consegui dar o chave né vai ser muito difícil essa Lugia tancar viu aí a não tá muito difícil mesmo aí os demais que ele tem ali tem só aquela Silvia um que eu tô com medo ainda só que ele não vou para ela não não sei só 4.500 HP e vamos ver Nossa só 500 ela ainda bem que tentou o Silvio um para mim que anda com Dragonite é muito chato de derrotar acabou então eu for de script salve aí nem para você serviu 121 vamos procurar outra parte daqui para gente a gente ganhou uma aí é só contou um aqui ó esse que eu tava falando para você então se a gente olhar aqui ó só contou uma e vai cadê aí ó contou uma aí tem que fazer dez vezes e tipo só de você entrar e sair já conta uma partida então você não precisa lutar aí hoje eu fiquei fazendo isso porque eu tava com duas dessa repetida e eu entrei e saí do monte de luta enchi os 10 baú né que no caso era ela completei as 10 luta e e depois nossa mano outro time aqui pesado em mano caracas e está bem pesado mesmo Dragonite vai ser difícil eu colocar porque ele tem roupa E aí a eita a missão de Lugia e eu acho que ela não vai ter tal acho e não né é o rai salve aí raiva você mano colocou tóxico ali em mim e ela é mais rápida a gente já percebeu então eu não vou dar o ar que eu acho que ela vai dar eu vou dar o esponete aqui ele deu de fog E aí eu errei é uma cima ó e agora é que vai trocar colocou caiogre o ok o cara situação ficou muito chato aqui para a gente viu eu vou dar só o voar aqui e aí é aí aí realmente complica a nossa vida só que ele tem o roupa todo jeito eu vou entrar de Dragonite mesmo ele sendo roupa só que se ele der uma distorção quer ver vamos ver se vai fazer isso acho que vai por culpa agora sabia mano eu sabia que ele ia por culpa na hora que eu coloquei aqui eu já imaginei para se ele vai entrar de roupa eu vou dar ou três mesmo assim eu reflete vai dar muito pouco dano agora eu acho que vai dar top eu acho eu tô com o venossauro a nossa arrancou muito ali o caraca eu acho que não tá não nem se ele der um incidio eu acho que não tanca e deu combine vai curar é curar é curou até um tanto mais ou menos eu vou fazer o seguinte eu vou aproveitar aqui pôr meu vou pôr meu metacross e deu combine de novo e vai por roupa novamente eu dar o psifran aqui colocou a nossa mas acabou um pouco vou colocar aqui o meu roupa e é isso que tá complicado hein e deu salte no meu roupa o ok vou dar um Dark Pulse aqui a nossa rancor muito tão muito tão muito tão agora ele vai ter que escolher ou ele dá até fog ou ele pode curar a lugar dele ele resolveu curar o cara tá brincando com fogo mano e se der crítico ela morre se ela der fog ela morre agora ele tá numa situação muito muito complicada mano e é tá curando aos pouquinhos ali né eu vou tentar dar Taut tá vamos fazer isso aí a gente dá Taut aí agora ele vai ter que sair e entrou com Caiogre e vou tentar dar Taut no Caiogre também eu acho que dá para tancar né eu vou dar outro Dark Pulse aqui e ele deu Thunder um coronadinha nossa mas paralisou o banco era acho que vou dar rest o que ele vai entrar com roupa dele que vai né não ele deu outro Sander tá consegui dar rest a nossa situação tá complicado hein eu vou fazer o seguinte eu vou pôr o Metacross só para ter o safe mesmo ele deu rest ali no dele eu vou dar um Thunder Punch aqui agora nossa o caraca velho é complicado hein tá vamos aqui de roupa de novo vou dar o Dark Pulse e só ficou muito pouco mano muito pouco mesmo vou dar Taut e entrou roupa dele tá bom dessa vez ele não pode dar reflete né tá vamos dar Dark Pulse aqui de novo e eu posso arrancou bastante cara acho que ela não me mata em um só e dura aí eu matar ele um só né é que ela vai não matou tá ok preciso um safe switch aqui tem que jogar o Charizard ali para ver o que que é que eu acho que eu acho que ela vai fazer aí ó e eu não tenho o Charizard ele tá muito mal no time Charizard ele tá performando muito mal muito mal mesmo aí tá complicada aí agora eu não consigo matar ela eu não consigo matar ela eu não tenho bichinho para matar ela muito difícil eu vou colocar o grupo aqui só pela distorção temporal mesmo tá a gente vai conseguir aqui é eu vou dar um Taut antes de morrer provavelmente eu vou morrer né E aí ó aí o que que a gente vai tentar fazer aqui eu vou tentar colocar a Cloyster para ver se flinta porque se eu descer a Smash eu vou morrer vamos ver se a gente consegue tentar ela sem sem nada aí ó flintou ótimo jogamos jogamos bem agora viu jogamos tipo foi a única saída que a gente encontrou aqui para poder se livrar dessa e colocou metacross eu não sei o que que metacross pode fazer ali contra eu não sei eu vou eu vou eu vou eu vou com o Dragonite aqui para ver e ele tá na vantagem né que eu acho que os bichinhos dele tá tudo vivo tá já tá acabando o turno ali e deu frang eu vou fazer o seguinte eu vou dar o artquake e se ele nossa mas só tem seis turno mano a nossa olha Fred que legal valeu dele e eu acho que a luz eu não mato num ou três vamos tentar só secretar se ele colocar HD para você vou ir agora e é eu vou tentar ou três de novo não vou dar o artquake dessa vez tá pelo mesmo lugar de ver a gente tá mas falta muito pouco a falta quatro turnos ainda e a diferença tá muito grande para me tirar aqui eu vou tentar dar um lagom dance e depois eu dou um três só só que se ele desligar eu não tenho ver nem o Dragonite eu já complica demais a minha vida demais 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 vou colocar com esse daqui vamos ver que que ela consegue fazer de o leite e vou colocar para atacar E aí é o Charizard eu tenho que trocar o Charizard urgentemente quando pega esse time assim mais ou menos mais forte e aí fica difícil aí ó acabou mas eu não ia conseguir ganhar não eu não ia conseguir ganhar porque tá com bichinho a menos né aí ó o level 86 Raiz aí aí e falta o Charizard eu tenho que trocar esse Charizard todo jeito ou eu vou por ele aparentemente usar de mim só vai fazer e vai colocar o grau do no evento aqui ó eu não vou pegar o tapa-coco porque como eu já tenho roupa que é de distorção temporal e tem efeito em clima eu vou vou eu vou deixar o tapa-coco passar aqui eu não sei qual que vai vir aí dependendo do próximo que vim eu pego compro pelo que eu olhei no post que usar de mim colocou no Facebook parece que vai ter mega grau do um caiogre E aí casa vai ter uns mega disponível para gente fazer hoje agora daqui duas horinhas já vai ter isso aí eu compro porque aí com mega grau do mano vai ficar bem mais fácil a nossa vida esse Charizard tá tá um peso morto no time não serve para nada então tipo eu fico sem opções de troca mesmo se a gente ainda perfumou perfumou muito bem perto dele lá a gente conseguiu arrancar HD ver dele que tava acertado e upada muito difícil eu tô com 3410 não dá para mim comprar aqui o grau não dá para mim comprar a Lugia ou caiogre ou raikaza dá para comprar qualquer um desses até o reggian aqui se eu quisesse eu comprava mas eu tenho fragmento para ele então não vou comprar não pessoal o vídeo vai ficar só nessa batalha mesmo a batalha foi gigantesca eu achei que foi uma batalha boa vamos aos pouquinho melhorando nosso time a gente vai conseguir chegar lá tá isso pessoal obrigado por assistir da like compartilha se inscreve no canal comenta embaixo vocês achou vejo vocês no próximo vídeo e tchau